No último vídeo, nós comentamos a dinâmica de estudo dos grupos espíritas sob a orientação de Allan Kardec. E nós vimos o quanto as reuniões íntimas, as reuniões familiares, são importantes para essa dinâmica. E hoje nós vamos ver um exemplo que ilustra muito bem tudo aquilo que nós comentamos no último vídeo. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje eu quero compartilhar com vocês um conteúdo que encontra-se na Revista Espírita muito importante que passou a ser publicado a partir do mês de agosto de 1859. A partir desse mês de agosto de 1859, Allan Kardec começa a publicar na Revista Espírita os Boletins de Trabalho da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esses boletins nada mais são do que atas resumidas de todo o trabalho que foi desenvolvido naquela sessão. E esse conteúdo é muito interessante para nós porque nós vamos encontrar nele aquilo que Allan Kardec nos colocou lá em O Livro dos Médiuns no que diz respeito aos assuntos de estudo. Tudo aquilo que ele nos apresenta lá como correspondência, ditados espontâneos, estudo de fatos interessantes que possam ser analisados à luz do Espiritismo, todos aqueles materiais, as próprias evocações, obviamente, tudo aquilo que ele aponta como fonte de material de estudo, nós vamos encontrar aplicado na prática a partir desses boletins. O trecho que eu quero ler para vocês hoje aqui encontra-se na Revista de Dezembro de 1859, na sessão do dia 21 de outubro daquele ano. Trata-se de uma sessão particular e, como nós lemos no Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era uma sessão reservada apenas para membros. O que é que nós vamos encontrar aqui? Vamos encontrar leitura da ata dos trabalhos da sessão do dia 14 de outubro, aí tem apresentações e admissões, tem toda uma questão que é debatida em que diz respeito à admissão de sócios, o que é bem interessante, na verdade, eu não vou poder me estender sobre esse assunto porque não é o foco desse vídeo, mas, com certeza, eu vou poder falar sobre isso em outro momento. Então, há toda uma discussão relativa à admissão de novos membros, de novos participantes, daquelas pessoas que poderiam assistir às sessões. E aí, em seguida, entra a parte de estudos. Nos estudos, nós temos, primeiro, problemas morais e perguntas diversas dirigidas a São Luís. Segundo, o Sr. R. propõe a evocação de seu pai por considerações de utilidade geral e não particulares, presumindo que disto possam advir ensinamentos. Vejam, o Sr. R. propõe a evocação do próprio pai, mas o interesse aqui não é o interesse particular seu. Segundo ele, essa evocação aproveitaria para o interesse de todos, porque, segundo o seu entendimento, agiria daí vários ensinamentos interessantes para estudo. Aí, olha o que é dito depois. Interrogado sobre a possibilidade dessa evocação, responde São Luís. Vós podereis fazê-lo perfeitamente. Então, a evocação é possível. Olha aqui aquilo que nós já comentamos em outras oportunidades, no que diz respeito à dinâmica da evocação. Sempre se consultar um bom espírito. Sempre se consultar o guia, o espírito protetor, para saber da possibilidade, para consultá-lo sobre a viabilidade daquela evocação. Pois bem, São Luís aqui, ele dá o aval e diz que ela pode ser feita sem nenhum problema. Entretanto, eu observaria, complementa São Luís, que essa evocação requer uma grande tranquilidade de espírito. Esta noite, discutistes longamente negócios administrativos. Julgo que seria bom adiá-la para outra exceção, visto que pode ser muito instrutiva. Então, de fato, aquela percepção do Sr. R. ao propor a evocação se confirma aqui pelo retorno que São Luís dá. Pois ele diz que, sim, essa evocação se aproveita no caráter de estudo por se tratar de uma comunicação que tem um aspecto instrutivo. No entanto, ele adverte que aquele dia não é o mais adequado. Porque, como o próprio registro da sessão nos mostra, houve toda uma discussão relativa à admissão de sócios. E, a partir desse debate, talvez os ânimos tenham se exaltado. Enfim, eu não tenho como saber. Mas, pelo que o Espírito diz, seria necessário que isso fosse feito em um outro dia, onde houvesse uma maior tranquilidade. Digamos assim, o clima não estava bom, porque a evocação em si exigia uma maior tranquilidade por parte das pessoas presentes. Continuando, em terceiro lugar, nós temos aí o Sr. Leide. Eu vou falar Leide porque é como está escrito, eu não sei como se pronuncia. O Sr. Leide propõe a evocação de um de seus amigos que foi padre. Interrogado, responde São Luís, não. Porque, para começar, o tempo é escasso. Ou seja, São Luís já dá uma justificativa em razão do tempo da sessão que não seria suficiente para fazer aquela evocação. Em segundo lugar, como presidente espiritual da sociedade, eu não vejo nisso nenhum motivo de instrução. E aí ele arremata dizendo, seria preferível fazer essa evocação na intimidade. Então, esse caso diferente do anterior, como não tinha um aproveitamento para as sessões de estudo da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, São Luís se vale da sua posição para dizer, não vale a pena, até porque não tem tempo, é melhor que você faça em uma reunião particular. Ele recomenda que o indivíduo faça essa evocação na sua intimidade, na sua reunião íntima. E aqui uma curiosidade, no final do registro dessa sessão, é que o Sr. S. pede que se mencione na ata o título de presidente espiritual. Presidente espiritual aqui, claro, se referindo ao espírito de São Luís. Vamos ver agora outro relato que encontra-se na Revista Espírita de Setembro de 1860. No caso aqui, trata-se de uma sessão geral que foi realizada no dia 24 de agosto daquele ano. O registro desse dia de trabalho tem muito mais coisas, eu vou partir logo aqui para as comunicações diversas. Primeiro, nós temos aqui a leitura da evocação particular que foi feita pelo médium. Aí é dito, Então, o médium, ele fez a evocação particular e trouxe para a sociedade o resultado dessa evocação. Além desse primeiro que eu li, também nós temos aqui três casos de ditados espontâneos. Eu não vou lê-los, eu vou ler logo aqui o que é dito no final, que são as palavras do presidente. O que é colocado aqui pelas palavras de Allan Kardec encerra essa questão, porque deixa evidente o quanto as reuniões particulares, as reuniões íntimas, elas são importantes para a dinâmica de um grupo espírita. Se não, vejamos o que é que é dito aqui. O presidente faz observar que a sociedade é necessariamente limitada pelo tempo, mas que tudo quanto os membros recebem em particular, desde que o queiram trazer, porque afinal de contas não são obrigados, isso deve ser considerado como um complemento de seus trabalhos. Então, o que o médium recebe na sua reunião íntima, e que ele traga para a sociedade, que ele traga para o centro espírita, isto passa a ser considerado como um complemento do seu trabalho. Ela, a sociedade, não deve encarar como fazendo parte de seu acervo apenas o que é recebido em suas sessões, mas também tudo quanto lhe vem de fora e pode servir para a sua instrução. O acervo da sociedade parisiense de estudos espíritas não era composto apenas por aquilo recebido nas suas sessões, mas por tudo o que vinha de fora, desde que isso que viesse de fora fosse algo aproveitável para a instrução dos membros da sociedade. Não importa onde a comunicação foi recebida, o que importa é se ela é instrutiva, o que importa é se ela é proveitosa, se ela é interessante para os estudos espíritas. Ela, continua o texto, É o centro para onde convergem os estudos particulares. A sociedade os examina, os comenta e os aproveita, se for o caso. Para os médiums, é um meio de controle que, esclarecendo-os quanto à natureza das comunicações que recebem, pode protegê-los contra os enganos. Um médium que estudou o livro dos médiums e está consciente das orientações que encontra-se nesse material, sabe muito bem que está sujeito a ser enganado e que isso pode acontecer com mais facilidade se se manter no isolamento, se essas comunicações que recebe não forem examinadas. Ele pode confiar no próprio julgamento e obter segurança a partir daí? Obviamente que sim. Mas se ele conta com o apoio de uma sociedade séria, composta por pessoas experientes, com discernimento, com bom senso, é claro que, a partir do trabalho desse grupo, aquele médium vai ter como submeter as suas comunicações a uma avaliação muito mais aprofundada, muito mais criteriosa, por parte de outras pessoas também estudiosas no Espiritismo. Então, é altamente interessante para o médium se valer dessa oportunidade que é de contar com a assistência, com o suporte de um grupo de trabalho composto em uma sociedade espírita. E a necessidade de se aproveitar aquilo que o médium obtém nas suas reuniões particulares se dá, inclusive, pela qualidade do fenômeno produzido numa reunião íntima. Se não, vejamos o que é dito aqui na parte final da fala do presidente, na fala de Allan Kardec. Ademais, os espíritos, muitas vezes, os espíritos, muitas vezes, preferem comunicar-se na intimidade, onde necessariamente há mais recolhimento que nas reuniões numerosas. Por essas palavras de Allan Kardec, fica claro o quanto as reuniões íntimas, o quanto as comunicações obtidas na intimidade, elas são interessantes para os estudos espíritas. Vejam que o que é dito aqui relativo à preferência dos espíritos em se comunicar nas reuniões íntimas, nas reuniões particulares, está totalmente de acordo com aquilo que Allan Kardec vai nos repetir no artigo Organização do Espiritismo de dezembro de 1861. Lá nós vamos encontrar essa mesma ideia de que as belas comunicações, elas são obtidas na intimidade. Por isso, as reuniões particulares são preferíveis às reuniões numerosas, porque nas reuniões particulares há maior coesão e há maior homogeneidade. Então, vejam o quanto isso é importante para o desenvolvimento dos estudos, porque aquilo que o médium, muitas vezes, não recebe na assembleia de uma sessão realizada na sociedade, por contar com muitos outros elementos que, de uma forma ou de outra, interferem no resultado final daquela comunicação, o que o médium não obtém em reunido na sociedade, ele poderá depois obter na sua intimidade, porque na sua intimidade ele estará mais recolhido e esse maior recolhimento dá condições para que as comunicações ocorram. Como é dito no texto, há mais recolhimento nas reuniões íntimas que nas reuniões numerosas e nos momentos que convêm aos espíritos e nas circunstâncias que nem sempre podemos apreciar. Então, há elementos aí que interferem no resultado da comunicação. E, como é dito, nem sempre se pode apreciar que elementos são esses, mas pelos estudos feitos, nas reuniões íntimas, muitas vezes se obtém comunicações com mais qualidade do que nas reuniões realizadas na sociedade. Essa ideia é repetida por Allan Kardec em várias oportunidades. A ideia de que as mais belas comunicações são obtidas na intimidade. É preciso que a gente tenha em mente que isso que é colocado relativo à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é apresentado como modelo. Não é à toa que o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também é divulgado em O Livro dos Médiuns. Pela orientação que encontra-se no regulamento, no Estatuto, e por esses exemplos que são colocados na Revista Espírita, nós, os leitores da revista, temos tudo o que nós precisamos, na teoria e na prática, para aplicar o Espiritismo. Ao longo de toda a sua obra, Allan Kardec dá a orientação, explica como fazer, e pela Revista Espírita nós encontramos a demonstração. E essa demonstração não é relativa apenas ao seu próprio trabalho. A Revista Espírita contempla o trabalho de muitos outros correspondentes que Allan Kardec faz questão de publicar. E a partir dessas leituras, nós temos muito o que pensar a respeito da nossa maneira de fazer Espiritismo e de como aplicar essa ciência em nossas vidas, trazendo o Espiritismo no seu sentido prático. Tudo isso a partir do momento que nós passamos a considerar o ensino de Allan Kardec. Eu espero que, a partir desse vídeo, você não só dê mais atenção à Revista Espírita, mas, em especial, aos boletins que nelas se encontram. Dito isto, era isso que nós tínhamos para falar a respeito desse assunto. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Comente aqui algo que você tenha para nos dizer. E é isso. Até uma próxima. Valeu!